Arte Estúdio, TV Arte Oricuri, programa Arte Show, homenagem ao Dia das Mães, Vando Alencar. É Dia das Mães, parabeniza todas as mães, a lua mamãe que tá vendo esse programa nesse momento. Só queria compreender o que tem dentro do seu coração, que não consegue amar ninguém. Se é marca de outra relação que só deixou decepção, isso me aconteceu também. Ficar na tua vida é um beijo sem saída, eu não tô conto a esse ponto. Por isso optei, por mensagem mesmo, pra não me arrepender. Mas se tiver de ser, se for pra acontecer, qualquer dia a gente se encontra. Mas agora não dá, eu não vou me arriscar, tem mais uma decepção pra contar. Mas se tiver de ser, se for pra acontecer, qualquer dia a gente se encontra. Mas agora não dá, eu não vou me arriscar, tem mais uma decepção. Alô minha mãe Francisco, felizão das mães, pra senhoras e pra todas as mamães. Só queria compreender o que tem dentro do seu coração, que não consegue amar ninguém. Se é marca de outra relação que só deixou decepção, isso me aconteceu também. Ficar na sua vida é um beijo sem saída, eu não tô conto a esse ponto. Por isso optei, por mensagem mesmo, pra não me arrepender. Mas se tiver de ser, se for pra acontecer, qualquer dia a gente se encontra. Mas agora não dá, eu não vou me arriscar, tem mais uma decepção pra contar. Na conta, na conta, é banda mencá, o rei das quebradas, aqui no, 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 no programa TV Moricuri. Arte Show, homenagem ao dia das mães. Arte Estúdio, olha mais uma. Arte Show. Arte Show. Arte Show. Arte Show.